E aí pai, e aí pai, chegamos. E aí, e aí, irmãos. Chega aí, chega, chega aí. O biro não vai vindo com o bagulho não, né? O biro não vai vindo com o bagulho não. Eu virei o biro aqui pra... Você vê que o pocheteiro virou vazio? O cara já... Caralho, velho. Falta pochetinha, falta pochetinha. Falta pochetinha. Fica colocando música estourada, você é feito de puta na cidade inteira. Livre está, livre está. Caralho, tem até música, trilha sonora, como é? É, tem tudo aqui. Ele tinha me alugado pra uns umas tretas. Agora PJL virou vazio. E ele não vai alugar hoje não? Aqui, ó. Você é louco, viu? Eu tô PJL. Mas é, lá, tamo na reunião aqui, eu e o João Soushi e o Dedé do Pastel, e ele virou PJL, né mano? Como eu comprovei pra vocês aí faz um tempo, virou vázia, tá ligado? E aí, Birão, tô distribuindo o colete dos PJL na praça aqui, como é que é? Tá podendo pegar e usar? Não, não. Ah tá, porque tá de graça aqui, mano. Até o Dedé já pegou um, tá usando aqui. Você tá na praça? Não, tô aqui na casa, aqui debaixo, aqui. É, tô aqui também. Bom, chega então. Vamos te pegar uns ali. Vou queimar aqui então, valeu. Virei essa bosta dos PJL agora, sou PJL, essa vázia. Pelo lugar aí, você tem que gritar igual ele. Esse lugar vai ter guerra. Vai ter nada? Vai ter nada? Aí, ó, ele chegou aí, Dedé. Fala na cara dele. Fala na cara dele aí, Dedé. Que foda, Birão. Virou vázia, né pá? Falou que é tudo vázia. Fala, Crocs. E aí, rapaziada, e aí? Fala, Crocs. E aí, o PJL virou vázia aí, pai. Esse cara tá colocando aí. E aí, vai deixando vácuo aqui, pai? Como é que é? Vai deixar o cara do vácuo aqui, você? Vai deixar o cara do vácuo aí, você? E aí, irmão. E aí, você tem que diferenciar o Galego. Galego nada. O cara colocou e falou que é vázia. Gostou, gostou? O que é que ele falou? Diferente, diferente. Falou o quê? Falou o quê? O Dedé falou, não falou que virou PJL. Falou, falou, falou. Tem uma grande diferença, Crocs. De um fã, tá ligado? Fã usando, nós não conseguimos controlar, tá ligado? Mas ter, de fato, NS ou PJL é diferente, entendeu? Ah, filho da puta, eu falei isso e você ficou, né mano? Você ficou falando agora que o cara colocou, né? E aí, e aí? O Discord dos NS tem, no mínimo, 70 caras de tag. Caralho! Tá errado, tá errado. É uns 50. Uns 50. Os NS é vázia? É vázia, é vázia. O que tá rolando aí? O que tá rolando, não? É porque a gente gosta de povoar, rapaziada aí, da oportunidade, né? Ninguém quer ser PJL, se não ficar colocando música estourada aí. Ó, o Dedé aí. Caralho, hein, Virão. É diferente, não querer e não conseguir, entendeu? Os NS, todo mundo consegue. Opa, e aí, rapaziadinha. Pera aí. Qualquer um consegue. Mas o ninja é das relíquias, das épicas que tinha mato, entendeu? Tamborava a Mina, a mãe dela descobriu e levou Portugal. Manda um abraço pra ela. Pera aí, então... Quem que é a Mina, o Fisanal? O que, Birão? Ah, o nome do cara, né? Pedi, eu acho. Não, não, pior que... Que doente, mano. Mas e os PJL que é pior ainda que eu só botei a roupa em foda-se? Eita. Então, mas aí você tá como fã, você não é o PJL, tá ligado? Realmente isso aí existe mesmo. E quem anda de pochete, Birão? É o quê? Panchete salva-vidas. Isso aí é quem tá no... Porque lá no PJL é processo de treinamento, entendeu? Exato. Tá sob observação. É porque você não é das épicas, não. Que isso? Pelo menos, pelo menos, pelo menos. Fica aí, amém, amém, amém. Mas, como sabe, a PJL não leva de graça. Calma aí, calma aí. E aí? O cara tá chegando no PJL e sai dando soco ainda, ó. Suco no vento, suco no birro. E aí, Birão? E aí? Ele tá tendo treta aqui no foguinho. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Tá, mas e aí? O que foi decidido então nesse assunto aí? Varza tudo e foda-se geral? Não, Varza. Tipo, NL é Varza. Colômbia não existe, faliu. Como é que é? Como é que é que você vai falar aí? Como é que é que você vai falar aí? Faliu, pai. Faliu, pai. Você tem que... Olá. Não, também tem a tropa, filho. Você tem que criar a tropa. Você sabe que você se perde aí, né, Birão? Você sabe que você se perde aí, né? Depois que o... Fá com ele, sim ou não? Fá com ele, sim ou não? Fá com ele, sim ou não? João Sushi. Ah, é? E você se orgulha disso? Você se orgulha disso, Birão? Sim. Sim. Quem gira tem mais é que se fuder. Como é que é? Eu lembro, hein. Isso mesmo, rapaz. Como é que é? É, rapaz. Quem tem que se fuder? Quem gira. É... Oh! Oh! Caralho! Caralho! Não é pra levantar. Não é pra levantar. Não é pra levantar. Não é pra levantar. Meu Deus. Não é pra levantar. Não é pra levantar. Não é pra levantar. Não é pra levantar. Agora tem que botar ele. Ele merece sair, ó. E aí, Pernix? Vambora, Pernix? Vambora, Pernix? Vambora, Pernix? Me leva embora. Pernix, se tu der mais uma bica no bruxo, tu vai morrer, Pernix. Caralho, o bagulho é louco, porra. Põe na mala, põe na mala, o senhor vai me matar. Põe na mala, o senhor vai me matar. Meu Deus. Isso, rapaz. Boa! Ó, ó, ó. Eu vou quitar, vou quitar. Eu vou quitar, vou quitar. Aqui, ó. CLB, isso aqui. Uuuu! Ó, ZLS, que vaza. CLB isso aqui, ó. Se dá no soco lá. CLB, ó. Vaza demais, cê é louco. Tá, fadinho. Soco no outro. Calma, Bilão. Esse aqui é pelo demo. É, eu tô com medo. Eu tô com medo. Calma, calma. Eu vou ter quitar aqui, mano. Foda, véi. Ô, sério, meu irmão. Algema é foda, mano. Algema é foda, véi. Eu vou ter que fazer o kitas aqui, véi. Algema é o cara... Os caras deixando as milhas. É louco. Ô, oi. Na quarentena. Eu acho que é a seguinte... A foda, velho. É foda. Dependendo, você vai fazer isso. Como é que é? Tá tendo a união sinistra? PJL, INS, AVG? Como é que é? PJL e AVG sempre teve uma união na música. Sempre foi essa panela de merda. Bando de idiota do caralho. É isso mesmo, é isso mesmo, irmão. Colombiano sempre foi colombiano pro colombiano, tá ligado? Nunca teve uniãozinha de merda, não. AVG, INS, PJL e os caralho. E por isso que deve que acabar. Por isso que deve que acabar mesmo. Tá ligado? Porque a união dos outros aí, ó. Ficou querendo se pá, se pá, não sei o que aí, ó. Os outros aí, ó. Ou corre com os caras, se une AVG, INS, PJL. Ou fica fudido e se fode, pai. Não pode com eles, junta-se a eles, ó. É isso aí mesmo. Você vai se juntar a alguma família agora, pai. Entendeu, pai? Entendeu essa bando de panela aí, ó. Bando de panela. Tem administrador, tem não sei o que aí, ó. Tudo comprado, cara. A boatos aí. A boatos aí. A boatos. Hum, caralho. É, já recebi convite e tudo, ó, Croz. Nunca veio pra nada, não. Antigamente, os colombianos não conseguiam tirar o próprio OGM, e você não consegue? É. Caralho, Puga, você foi muito bom, pai. Nossa, isso aí é onda, mano. Antes os caras conseguiam tirar o próprio OGM. É. E antes os NS guardavam a arma também, faziam sumir dos outros. Ele é foda, mano. Tá bem louco. É, pai, entendeu? Os colombianos é foda. É, a diferença é que os NS, né, deu um estouro com o Laude Coringa. Os colombianos ficou fudidos, pai. Foda aí, pai. Foda aí. Eu também, pai. Ué, eu dei estouro? Os colombianos deu estouro? Você é louca? Eu fiz sim, pelos colombianos, pai. É muito bem. E aí? E aí, pai? E aí? E aí? E aí? Que louco, né? Que louco, mano. Cara... Que doido. Você tá rindo porque... Entendeu, pai? Entendeu ou não entendeu? Tá rindo ele ali, essa pega. Tá rindo ele. Não, o PJ também, você é louco. É o melhor do cenário, pra falar dos outros aí, velho. Tchau.